E aí a Libertadores 2020, o jogo, o jogo do Grêmio contra a Universidade Católica e o Grêmio ganhou por 2 a 0 e deu um passo muito importante para a próxima fase da Libertadores, jogou em casa, Grêmio confirmou seu bom momento na competição e bateu a Universidade Católica e está praticamente quase na próxima fase também da Libertadores 2020. Bom, o Grêmio superou suas dificuldades no primeiro tempo e aproveitou a chance da etapa final com o Pepe e Rodrigues, autores dos gols aí que deu essa vitória e essa quase que passagem para a próxima fase da Libertadores. Agora, lembrando que o Inter está na chave do Grêmio, se o Inter ganhar do América do Cali, o Grêmio está praticamente classificado. No momento que eu estou fazendo este vídeo, o jogo está 0 a 0 no intervalo, até terminar o vídeo, editar e upar, já acabou os dois jogos e já mudou os resultados aí, mas vamos lá. Bom, Grêmio imortal na Libertadores foi mortal. Mortal no segundo tempo e bateu a Universidade Católica aí na noite desta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2020, no Arena por 2 a 0. O Tricolor cresceu após a conversa no vestiário que teve lá, eu acho que o Renato Gaúcho deu uma regulada na Rapaze aí e aproveitou as chances criadas para definir logo o placar e demonstrou e administrou o resultado que estava a seu favor após sofrer um pouco no primeiro tempo. Mas no intervalo, como eu falei, o Renato deu uma regulada aí na garotada aí no time e conseguiu manter um bom nível, uma boa atuação, fez 2 a 0 com uma certa tranquilidade, administrou o resultado e conseguiu 3 pontos e praticamente só passaram para a próxima fase, que isso que é importante nesta primeira fase, 6 jogos, fase de classificação para a próxima etapa, ok? Bem, e com isso, como eu falei, o Grêmio está no grupo E da Libertadores e confirmou seu bom momento na competição. Lembrando que o rival, o arquirrival inimigo aí do Sul também, o Inter está na mesma chave. Bom, o Grêmio chega a 10 pontos no grupo E e deixa a Universidade Católica apenas com 4 pontos. Se o Inter, pelo menos, empatar com o América de Cali, que está 0 a 0 no intervalo, como eu falei, o Tricolor já está garantido nas oitavas de final da Libertadores deste ano, né? Bom, o Grêmio volta a jogar agora no dia 22 de outubro contra o América de Cali na Arena, às 21h30. Já o Católica vai enfrentar o Inter no mesmo dia e horário, mas fora, na casa da Universidade, lá no San Carlos de Apoquindo, no Chile. E no sábado, o Grêmio vai encarar mais um Grenal, mas agora é pelo Brasileirão, às 17h. Eita, Grenal, o Inter está o freguesaço aí do Grêmio. Será que vamos apostar as fichas todas no Grêmio? Ah, não sei. Clássico, pode tudo acontecer aí, né? O meu que importa é que o Grêmio ganhou com o gol do Pepe e do Rodrigues. O Pepe aí, semana passada, gol no Grenal, na Libertadores, ele marcou, né? E nesta terça ele volta a aparecer novamente com o seu gol, o seu gol inicial, que abriu o placar aí para depois fazer o Rodrigues 2x0 e manter a calma aí na trupe do Renato Gaúcho, né? Bom, e agora temos que pensar o seguinte, né? Porque o Grêmio, tudo bem, já está praticamente na próxima fase. Mas lembrar que o Inter está na chave dele também e está querendo esse primeiro lugar do grupo. Não que seja impossível, mas é muito difícil o Inter pegar, né? O Grêmio tem 10 pontos, o Internacional no momento tem 8 pontos. Se terminar assim, se olha, se vamos supor, se o Inter termina empatando, então a diferença para o Grêmio fica só de 2 pontos, faltando um jogo ainda. Tudo bem, o Grêmio vai jogar em casa e o Inter fora de casa, mas tudo pode acontecer, né? Então o Grêmio não pode relaxar porque atrás dele não é qualquer time que tem, não. É o Internacional nos cascos aí no cangote, fungando cangote para ver se pega o primeiro lugar aí no grupo E da Libertadores, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer porque é jogo clássico, né? Ou jogos em Libertadores, tudo pode acontecer. Não tem jogo fácil, não é jogo difícil, jogo baba, não tem. Todo mundo que entra entra para ganhar. Então o Grêmio está praticamente na próxima fase, ok? Jogou, ganhou, mas o primeiro lugar tem que ser buscado, ok, Grêmio? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!